A CIDADE NO BRASIL 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 Ontem o passado não se escondeu Veio ao meu encontro e hoje se perdeu No instante do relógio a girar Pacientemente em busca da manhã Veio carregado pela solidão No itinerário No sonho E da saudade Estamos todos plantados Com a cabeça no fuso do horário No fundo do armário No fosco da luz Estamos todos colados Com o corpo na musa da pausa Na pausa da nota No vácuo do som Estamos todos Estão transfigurados Desfigurados pelo bisturi E olha que não é só aqui A vida está contrariada E de tanto ir e vir já caminha ao contrário No inverso do verso No avesso do acaso Na conversa indigesta No atraso Por saber que agora não é outra E demora O dia passa E já não sorri a noite Todo dia a noite vira dia E o passado, noite e dia Não se cansa de voltar Guarda a sorte presa na estante Como um som que não estanca Canta alto, inocente E o presente, sorrateiramente Se disfarça, dividente Pro futuro observar Ontem o passado não se escondeu Veio ao meu encontro E hoje se perdeu No instante do relógio a girar Pacientemente em busca da manhã Veio carregado pela solidão Pro itinerário Do sonho e da saudade Eu quero a vida de presente Sobreviva no tempo A revolução está na arte Nascer semente na cidade Caem, arranham céus Enquanto dança um poema Modo contínuo A vida nasce, cresce e morre Nasce, cresce e morre Atenção As pessoas estão surdas Cegas, vivas É permitido, permitido Sinto o reverb do amor Reverbere o amor Reverbere o amor Reverbere o amor Reverbere o amor Obrigada 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 Obrigada